No vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês sobre o meu primeiro salário do YouTube e quanto que eu recebi. Acompanhem aí no vídeo. Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Ariane Salgueiro, minha lista vai estar aparecendo aí embaixo pra vocês. E hoje eu vou compartilhar o meu primeiro salário do YouTube, que assim, eu tô muito feliz que esse dia chegou assim. Tô muito animada. Meu dinheiro caiu hoje na conta, que eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Foi, assim, muito rápido pra cair na conta, mas ao longo desse vídeo eu vou contando os detalhes. Bom, eu tenho meu canal aqui, vai fazer uns três anos. E eu comecei a monetizar, assim, faz uns dois meses. Demorou um pouquinho. E a gente sabe que isso é um trabalho de formiguinha. A gente tem que dar um passinho de cada vez. Demora mesmo. Não é que você vai começar a gravar vídeo pro YouTube e você vai começar a estourar logo de cara. Assim, começar a ganhar dinheiro logo de cara. Até porque o YouTube, ele tem algumas regras pra você começar a monetizar. E quais são elas, né? No mínimo, você precisa ter mil inscritos no seu canal do YouTube e ter pelo menos quatro mil horas durante 12 meses. Aí, assim, você pode começar a monetizar. Mas lá tem tudo bonitinho, tudo explicadinho. Lá na página do seu canal, nas configurações, tem a parte de monetização. Então, você consegue ver quantos inscritos faltam, quantas mil horas faltam. E daí, quando você começar a estar apto, né, pra poder monetizar, eles vão te enviar o e-mail. Então, assim, fique tranquilo que você vai saber logo de cara quando você vai começar a monetizar. Pra você começar a receber, depois de você ter ido pra análise e depois de você ter recebido um e-mail confirmando que você já está monetizando, você vai lá no seu canal e já começa a abrir todas as partes de monetização de todos os seus vídeos. Gente, quanto mais vídeo monetizado, melhor. Vai lá em configurações no seu YouTube Studio e começa a monetizar todos os seus vídeos. Gente, não perde tempo. Assim que receber o e-mail que confirmando que você está monetizado, começa a abrir todos os seus vídeos do YouTube. Se você tem mil vídeos, abre os mil vídeos pra começar a monetizar. Gente, não pode perder tempo. Porque quanto mais passa os dias que você não colocou pra monetizar, é dinheiro que você está perdendo. Feito isso, você vai criar uma conta no Google AdSense. É por lá que você vai começar a ver quanto você tem de dinheiro pra receber e aí transferir pra sua conta do Brasil. Vai lá, cria uma conta no Google AdSense, preenche tudo, gente. É sério, preenche tudo. Nome, endereço. Gente, tudo que a gente vai preencher, preenche. Porque isso vai ser muito importante pra você receber o seu dinheiro depois. Feito isso, preencheu tudo e colocou o seu endereço bonitinho, você vai receber uma carta com um PIN. A carta que você vai receber é essa daqui, ó, do Google AdSense. E o seu número do PIN vai estar aqui. Gente, é muito importante vocês colocarem o endereço certo, porque sem essa carta você não consegue pegar o seu dinheiro. Você vai pegar a sua cartinha, o número do seu PIN e aí vai colocar lá no Google AdSense. Eles vão pedir pra confirmar mesmo se o endereço que você colocou está correto. Beleza, feito isso, deixa o Google AdSense do lado. Agora você vai baixar, se você já não tem baixado, o YouTube Studio. Lá você consegue fazer tudo, gente. Consegue editar o vídeo, consegue responder comentário e ver a sua receita, quanto que você tem de ganho mensal, semanal, anual. Então, ali você consegue ver tudo, gente. Quando você consegue ver, né, o quanto que você ganhou até hoje pelo YouTube, você vai ver uma grande diferença do Google AdSense e do YouTube. E assim, lá no YouTube você consegue ver o quanto você ganhou até hoje, gente. De todos os seus vídeos você consegue ver. Tem lá vídeo por vídeo, quanto você recebeu de vídeo por vídeo e tem o total, né, quanto você gerou até hoje. Mas no Google AdSense o valor é totalmente diferente, mas, gente, não se assustem. Eu, quando fui olhar a minha conta do Google AdSense, o valor é, tipo, muito, muito, muito inferior do que eu tinha gerado, né. Mas, enfim, gente, fiquem tranquilos, porque assim, o Google AdSense, ele tem uma data, né, pra poder gerar esse dinheiro pra você, pra cair na sua conta, né. Eu acho que eles pagam do dia 10 ao dia 15 de cada mês. Então, assim, o que tem lá o total no YouTube, o Google AdSense vai pegar um pouquinho, né, porque todo mês ele gera um pouco, sendo que esse aqui é o valor total. E o Google AdSense ele pega de todo mês. Então, assim, de 10, acho que do dia 10 ao dia 15, ele pega um pouquinho, né, e coloca lá no Google AdSense. Então, o valor que você consegue pegar é do Google AdSense e não do YouTube. Coisa muito importante é que você precisa de um limite mínimo pra poder sacar esse dinheiro do Google. O mínimo pra você conseguir resgatar esse dinheiro é de 100 dólares. E o Google AdSense, eles pagam do dia 10 ao dia 25 de cada mês. Eles pegam o dinheiro do YouTube durante uma data, coloca lá no Google AdSense e você consegue pegar esse valor do Google AdSense do dia 10 ao dia 25 de cada mês. Eu tava com mais ou menos 200 e pouco, 250 na época que eu vi no meu YouTube. E aí, como eu só podia pegar de 100 em 100, né, era o mínimo, eu pensei assim, vou acumular uns 200 dólares no Google, eu sei que vai começar a crescer no YouTube, mas eu vou esperar acumular 200 dólares aqui no Google AdSense pra poder retirar, né. E aí, eu esperei o dólar, subi bastante, né, eu peguei o valor na taxa de 5,74 reais. Então, assim, o dólar já tava bem alto. Então, não chegou a 200 dólares, mas eu consegui resgatar 197,68. Esse foi o valor que o Google AdSense veio pra mim. Com o dólar de 5,74, eu ia conseguir resgatar 1.134,68 reais. Mas aí, eu paguei uma taxa de 19 e pouquinhos reais. Eu consegui resgatar 1.114,96 reais. Então, esse foi o meu primeiro pagamento, 1.114,96 reais do YouTube. E assim, gente, eu tô muito, muito, muito feliz com esse pagamento. Assim, no começo, gente, é muito difícil, você não vai começar a monetizar logo de cara, tenha isso na sua cabeça. Eu comecei a fazer os vídeos porque eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de aparecer, de ser aparecida, enfim, de gravar conteúdo pra vocês. Você não vai ganhar muito dinheiro logo de cara, tá? Mas assim, o pouquinho de dinheiro que você tá fazendo, gerar no seu YouTube, fazendo vídeo que você gosta de fazer, gente, isso já é, caramba, o melhor dos dois mundos. Tem isso na sua cabeça, que é de um pouquinho em pouquinho que a gente chega lá. Nunca desista. As pessoas vão falar pra você, nossa, olha o vídeo idiota que essa menina tá fazendo, olha o vídeo tosco que esse cara tá fazendo. Mas assim, gente, não desista das coisas que você gosta de fazer. Várias pessoas ficavam rindo dos vídeos que eu fazia, falaram assim, nossa, isso não vai ter futuro, que não sei o que. E olha aí, gente, eu peguei meu primeiro pagamento hoje, assim, eu tô muito, muito, muito feliz. Fogo nas coisas positivas, você vai conseguir. E você vai gerar muito dinheiro ainda. E sobre o pagamento, eu transferi pra minha conta C6, mas vocês podem transferir pra qualquer conta que vocês tenham, de qualquer banco. Mas tem uns poréns, né? Você não pode simplesmente pegar o seu dinheiro lá do Google Adsense e colocar na sua conta, porque assim, todos os bancos que eu vi, as taxas são, assim, altíssimas. Então eu pesquisei muito, muito, muito pra achar um lugar de confiança com as taxas, assim, lá embaixo, com o IOF lá embaixo. Então, assim, eu peguei, criei uma conta nesse lugar e transferi pra minha conta C6. Foi muito rápido, eu fiz isso num dia e no dia seguinte já tava disponível, já tava aqui dentro da minha conta. Então, assim, foi muito rápido, muito prático, eu paguei só R$19,00 de taxa. Então, assim, nada! Então, gente, se vocês quiserem, né, eu posso trazer um vídeo bem explicadinho, bem completo, de como vocês pegam o dinheiro lá do Google Adsense e transferem pra sua conta, sem pagar, assim, taxa quase zero. Então, se vocês querem que eu traga um vídeo completinho mostrando como que eu fiz pra tirar esse dinheiro do Google, deixe comentários aqui pra eu saber que vocês querem um vídeo, pra que eu vou mostrar tudo. Onde vocês têm que ir, o que vocês têm que preencher, o que vocês precisam fazer. Enfim, gente, o que vocês precisam fazer de tudo, porque antes eu quebrei muito a cabeça pra poder pegar o dinheiro, então eu posso trazer um vídeo completo de como que eu fiz, né, pra vocês pegarem o dinheiro do YouTube. Então, deixa bastante like e deixa comentário aqui pra eu saber que vocês querem que eu traja esse vídeo aqui pra vocês. Então é isso, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like, que vai me ajudar muito no canal. Se você ainda não for inscrito, provavelmente se inscreve, porque toda semana tem um vídeo muito bacana aqui. E se você já for inscrito, ativa as notificações pra você não perder nada. É isso, gente, obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!